Os trabalhos investigativos disseram que em razão da complexidade do trabalho é a favor do prosseguimento, eu acho também, como redator, que nós temos que prorrogar. Vários vereadores foram citados, esses vereadores deverão ser chamados, se essa CBI não for prorrogada, esses vereadores não poderão ser chamados, e eles não vão poder alegar se recebem de defesa. Quem voltar contra estará abrindo mão do seu direito de se defender, de dar conversão aos fatos. Na semana passada se teve o vereador Marinho aqui, que até na planta ele colocou um olhar para os olhos dele, veio aqui, pediu para prendê-lo, aqui ele foi tido como um ato de coragem para alguns, para mim foi um choque, coragem ele poderá demonstrar hoje, se não se perder, pode ser favorável, se se perder, pode ser contra. Isso serve para todos os vereadores aqui, todos, sem exceção. Vamos para frasear, porque isso é o verbo que ele já viu. Quem matar essa CBI está fazendo um covenho de provas vivas, porque essa CBI é prova, 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 prova. Então hoje é a hora de ver quem é quem, quem tem medo e quem não tem, por isso em caminho pelo voto da palavra. O senhor se fez com a vereadora Carina, Carina, que faz a chamar os seus vereadores para votação. Vereador Peixão, contra! Vereador Peixão, contra! Vereador Cláudia, favorável, vereador Fábio, contra o vereador Júnior, contra o vereador Jéssio Moussete, vereador Jean Charles, contra o vereador Léas, contra o vereador Jorge Menezes, favorável, vereador Zé da Academia, contra o vereador Marinho, contra a vereadora Carina. Contra a vereadora Nárcia, favorável, favorável, vereador Rigo, favorável, vereador Paulera, contra o vereador Pedro Léas. Entendo que em 90 dias há uma proposta na casa, nós devemos votar, não sei se hoje, talvez para a primeira discussão, ampliando para 120 dias o prazo inicial de uma série, provavelmente 90 dias, 90 dias é muito pouco, nós vamos fazer esse trabalho, eu com o vereador da série do texto, a Márcia como presidente da série Antigentes, sabemos que isso é muito pouco tempo, e a série, o auxílio atleta, requer aí ouvir muita gente. Eu acho que o problema das investigações, até para esclarecer melhor, porque agora vai ter que correr agora, vai ter que fazer o índice de madrugada, e isso vai ser ruim, isso vai ser ruim para todo mundo. Eu acho que os vereadores estão aí, vão se esforçar muito para terminar no prazo que resta, mas vai ser ruim até para esclarecer as dúvidas que tem por aí. Então por isso eu sou totalmente favorável, acho que deveria ser provocado. Perfeito Roberto, favorável, perfeito Renato, favorável, perfeito Anderson Branco, contrário. Sem mais favoráveis. O referimento está rejeitado. O que é que eu estou a vim? O que é que eu estou a neighborhoods, não é? Você está a campaigns. Eu quero pedir insenso do Senhor para ganhar as pessoas ali, ó, na teoria, que são auxílio atleta, que é que está com o mar e o creme. Eu quero pedir insenso do Senhor para ganhar as pessoas ali, ó, na teoria, que é que está com o mar e o creme.